220 famílias ainda estão nos dois alojamentos improvisados da prefeitura. Um mês depois do temporal que desabrigou mais de 2 mil pessoas em Cubatão, o cenário do bairro Pilões pouco mudou. Hoje encontramos a família de Joseane. Com os dois filhos, ela tenta reconstruir a casa. A mãe, que mora em outro bairro, veio ajudar na limpeza. Até a água está contaminada, a gente está tomando água da prefeitura, as pessoas estão mandando doação e estão vivendo disso mesmo, de doação. Perdeu geladeira, televisão, tudo que ela tinha aqui, perdeu fogão. Ela está vivendo a custa de eu trazer de lá de Cubatão, que eu moro em Cubatão, e trazer para ela, até os filhos dela, tem os dois filhos dela também, que eu estou cuidando também, e nenhuma delas pode ficar. Maria das Dores também teve a casa atingida pela chuva. A empregada doméstica se recusa a ir para os abrigos da prefeitura. Hoje ela mora junto com o cunhado. Eu falei para ele que eu, se alugar, eu não vou, porque meu marido só ganha R$ 800 por mês. Então não tem como eu pagar o auxílio de aluguel agora. Os técnicos da Defesa Civil e da Assistência Social da Prefeitura vistoriaram as casas das famílias que estão nos abrigos. O objetivo era identificar quem realmente morava nos bairros atingidos e merece o auxílio aluguel. A prefeitura estima que mais de 100 pessoas se cadastraram indevidamente. Tem gente que não mora aqui, estão nos abrigos e estão se aproveitando. Entendeu? Nossa preocupação é evitar isso, não aceitar isso. Isso está acontecendo, nós estamos vendo aí. A expectativa é que na próxima semana, todas as casas sejam inspecionadas pelos técnicos. Obrigado.